Meio período na escola, outro na casa Madre Regina em Araranguá. Aqui, crianças e adolescentes passam parte do dia brincando e aprendendo. E os pais trabalham descansados, sabendo que seu filho não está na rua. Assim como o pai do Natan, de 8 anos. Um monte de coisa lá, capoeira, hip-hop, tricô, então é um algo a mais para ele não ficar na rua, né? Então daí fica a tarde toda lá e daí aprende bem mais. Daí tem o reforço da escola, né? Faz atividade também, as tarefas. De 1986, a instituição vem abrigando crianças e adolescentes. O projeto tem ajudado muitas famílias. Fui muito assim com uma pesquisa que foi feita com todas as famílias, ali na redondeza da casa. E foi muito apoiado e a gente recebe muito, muito apoio do pessoal, do povo de Araranguá e até região. Porque muitas vezes chegam doações de outras cidades. A Casa Madre Regina está completando 30 anos de fundação. A instituição atende 80 crianças de 6 a 11 anos, que desenvolve atividades como hip-hop, capoeira e tricô. É importante o aniversário da casa neste ano, nesses 30 anos aí que vem, né? Para fortalecer, né? A gente poder, junto com as crianças, trabalhar aí ou ajudar eles a serem cidadãos do bem. A casa funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 e meia da tarde. Aqui as crianças fazem as refeições diárias e também tem o cantinho da espiritualidade, que é o momento de reflexão. O silêncio termina na hora do canto. A música, então, é uma expressão muito sincera da arte do ser humano. E também ajuda a socializar, nos eleva até Deus, nosso Criador, de onde nós viemos. Nos faz colocar em contato com a natureza. E cria uma alegria muito grande na vida pessoal e na vida de grupo, na vida de família. A música, eu acho que espanta muitos males, muitas dores, muitas tristezas. É um momento muito especial, né? De encontro, de alegria.